Todo dia Vou passar lá em cima, que nem uma flecha Todo dia ela faz tudo, sempre Igual Missa, corre a 6 anos Passa e merda, porra Já tô com o bote na lateral Sorri um sorriso Tem goleiro? Não, eu acho Não sei, talvez Bate pro gol Gol É só chutar Que os goleiros tomam Hahahaha Passa a qualidade, ó Pode arrumar pra chutar Eu coloco por lá Tem 30 bots, mano A maioria dos caras no campeonato Quer alisar muito pra chutar Mano, o campeonato clareou, chuta Ih, o nego caiu ali Ah, brigado, brigado Se não falaram, eu nem sabia É ok Toma Pronto Que isso? Qualidade, né? Pera Ah, retras Passa o ma ali Passa o Felipe Tem choro Bota aí Bota aí Bota aí Vai meu filho Vamo garoto Ai Fechadaço Vai garoto Ah, era em Prince Era em Prince Eu mirei nele e sou infeliz Ele dando gol Era gol se eu toco nele ali Vai lá no segundo lá Um zagueiro lá Vai lá Braddock lá no segundo Volta, hein Tem dois mano a mano Ih, chegou pro Nossa, velho Podia ter mais uma assistência ali Vai buscar lá Cada hora uma jogada Ó, volta aí Se liga, hein Vou voltar, tem, vou voltar Vai lá, bota Gui, vou tocar em você Se não der, você volta Caralho Ah, muito na fogueira Não, ali foi um passeíbe com força Ai, tanque Eu não estou essa porra, viado Ai, véi Entendeu? Que isso? Ah, não consegui Estudante, 16 Estudante, meu deus Estudante, meu deus Eita Porra Falta, tá aqui Tô Perce, velho Se quiser meter lá na ponta Eu chego lá Tô aberto na outra aqui, ó Tô aberto na outra aqui, ó Vai Carver Nossa De novo, velho Eu não consigo Eu vou só desistir Ah, meu deus do céu Eu não consigo Dar passada diagonal, velho Eu achei que o Império ia ficar na posição Pegou isso aqui, viu Se pegar a bola e não sair na cara, eu vou Ah, foi tu, velho Pegar essa bola, deixa o cara lá Bot, lateral lá Bot Esses bot aí que tão saindo Segundo, morre Ó bem, hein, gordo Beleza Que pariu, velho 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 É a melhor ponta do Brasil, cara Igual era doente Ia fazer o golar Foi o golar Mas aí foi bug Isso, velho O goleiro ia pegar isso aí Melhor ponteiral, cara Como é que tiramos? Caralho Na real que tava impedido Caralho, sim Tomou, viu Poso Pode vir baixo, rap Eu não, velho Vai chutar de merda, velho Nossa, que belo passe, hein Ninguém viu Sentindo o cheiro de liderança Relaxa, dá tempo pra gente tomar trego aqui ainda Olha o primeiro Olha o clean sheet aí, ó Clean sheet foi filmar, tu viu? Até Candelos tá baixo, viu? Falando pelo contrário O discurso lá é... O discurso lá é... O discurso no time deles nesse momento é que dá pra empatar e virar Vai pra trás Boa Vai! Falta Nossa Jogadinha, jogadinha Jogadinha, jogadinha Passa, eu não vou pedir, viu? É louco Jogadinha, aquela que não funciona Vai lá, Gabriel, o Gabriel é só fazer, né? É pra eu passar... Ah, não, lá Sai, tio, sai Da direita da barreira Vai pra trás, Gabriel Pra trás Sabe? E aí, jogadinha Não, não, não Toma a frente um pouquinho com isso Toca em mim que eu chuto depois Toca em mim que eu chuto depois Ó o Gabriel aí, ó o Gabriel aí Caralho, eu toquei Nem eu vi essa bola direito Eu toquei, ela bateu no cara e botou um Cadê eu vou? A bola veio muito bem Não vou apertar não, velho Tá, tanto tem diagonal a porra da falta Passar? Vai Caralho Marca do Pelot, ok? Eita, esse aqui me tá transportando ali Nossa, até eu chegar lá, meu amigo, aí Vou de Neymar Tirar um pouquinho da força, ver se vai Vai daqui, Gabriel Vai daqui o que, velho? Eu não consegui Nossa, mano Ah, eu não consegui, velho Consegui pra vocês viram o IT Vocês viram o IT Vocês viram o IT Infelizmente, é a vida Eita Tá aberto as pontas É ele Boa Boa, Gabriel O jogo tá dando umas travadinhas aqui, velho O cara tá ganhando todas não Fechou, fechou Que isso, cara Boa, GK O cara atrás, meu Deus, cara Tem esses no óculos novo Valeu Valeu Nossa, foi em mim, parece Cobre aí, cobre aí Pede, goleiro Mas se impede, velho Não pode ver assim Eita Que livragem Boa, aí o rap Agora eu vou dar uma frente Você viu que eu toquei, né Já tinha meu triângulozinho marcado O boneco pedindo ali Vem pro meio, vem pro meio Tá marcado Viajei Se liga aí, próximo dos 45 É sempre complicado Pode nem pensar em outro resultado É só a vida Boa Tá nois Tem que jogar mais forte aí Você joga mais forte aí Tem que jogar mais forte Tem que jogar mais forte Muito crag Pode vir então Pedi, mei Pedi, mei Ah puxou tudo Ah, é pedido eu O que que cê tava Tu achou ou tu viu Boa, TEC Ah, veio lá em cima, velho Foi mal, mano Tô falecendo aqui Quero entrar na área Felipe Quero entrar na área Felipe Quero entrar na área Não vou passar não Agora Morou pra caralho Olha o nosso bot É muito doido O maluco tá muito grande Calma calma Boa 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 Tão pedido de novo Vai na Não Felipe Toca né velho Colar ele no meio é loucuro Vai 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 45 Boa Duarte Não vou correr não, eu tô morto Sobe, sobe o tio Sobe o tio Será que eu ta aqui? Ai 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu boto Diga aí as costas Eu achei que ia marcar o meio Fui marcar em cima Vamos lá que eu que tá de boa Pode faz nada no mei-lice Filha da puta E aí 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 Aí E 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 aí Ufa Esse daí é aquele Daniel Braz, cadê o controle? Aí, agora eu consegui. No X, aí ninguém vai ter mais não, infeliz. Passar mais, velho. Verdade. Eita, tomou. Eita! Eu achei de fome, velho. Na geladeira. Caralho. Eu acho, quase que eu pego, quase que eu pego. Nossa, velho, distensão monstro. A filha da pã, porra. Corte bosta, entendeu, velho? Queria um corte longo. É ele. Nossa. Vai, 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 sobe, 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 sobe. Ah, eu sabia. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, olha essa pedida, velho. Embolado, velho. Sai geral, sai geral. Vamos lá, vamos lá. Sai geral, sai geral pro ataque. Eu tô aqui do lado do Gordo já, velho. Aí, ó. Lá embaixo, lá embaixo. Dois. Meu Deus, ó. Ó, embora. Vai, Gordo. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Vira, 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 vira. Agora é hora. Eita. Ah, filha da pã. Nossa. Eu acho que é uma pã errada, é estudante. Paga meia, acabou. Paga meia. Vem joga, vem joga, vem joga. Infelizmente, eu vou ter que jogar. Essa é a minha atuação. É, eu vou botar a geladeira. É, eu vou botar a geladeira. Não vou botar a geladeira. A atuação do Gordo, fenomenal, hein. O Gordo é o melhor ponta que eu já vi jogar. Meu Deus. Meu Deus, eu errei muito. R$166 de acerto, né tio?